Amigos, mais uma vez estamos aqui fazendo uma visita a um imóvel aqui, uma linda propriedade, uma fazenda, uma oportunidade para você, que é levar uma vida no campo. Aí estamos passando na frente aí da loja da fábrica de laticínios, então a gente está indo conhecer uma bela propriedade aqui em Pedro de Toledo, oportunidade. Vamos passar aqui pelos bairros, estamos chegando, daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês uma oportunidade aqui numa fazenda em Pedro de Toledo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto